Boa tarde a todos na paz do Senhor Jesus. Queria fazer uma pergunta para você. Onde está posta a escada da sua vida? Em que parede você colocou a sua escada? A questão não está na escada, a questão está na parede que você colocou ela. Não adianta subir uma escada da vida e chegar lá em cima e descobrir que colocou essa escada na parede errada. Em que parede você tem colocado a sua escada? E eu gosto de escada porque a escada é nível por nível, degrau por degrau, etapa por etapa. Tem muita gente querendo subir a escada da vida de elevador. Não, você precisa respeitar os processos. A escada é a mesma, o que muda é o degrau. A mesma escada que fez você descer para a depressão, é a mesma escada que faz você subir para o crescimento, a mesma escada que te levou para a humilhação, é a mesma escada que te leva para a exaltação. A escada não mudou, o que muda é o nível. Você precisa aumentar o nível. Você precisa aumentar essa frequência. Você precisa sair dessa posição de ser vítima, de posição de coitado, de pôr a culpa nas pessoas e assumir a responsabilidade e falar assim, eu vou subir de nível, eu vou subir de degrau, eu vou sair dessa condição mediana, de medíocre, vou entrar na posição de excelência. Onde você colocou a sua escada? Quando Adão pecou, Deus não perguntou o que ele fez de errado, disse, onde você está? A igreja de Éfeso, Jesus nunca perguntou o que fizeram de errado. Onde vocês caíram? Onde vocês perderam o primeiro amor? Onde está a escada da vida sua? Fala para mim. Por que você não sobe de nível? Por que você não intensifica? Por que você não é intenso naquilo que Deus quer? Você promete as coisas para você e não cumpre. Você está em um degrau muito baixo, em uma frequência baixa, em um nível baixo. Você precisa aumentar o nível. Você precisa subir os degraus dessa escada. E você precisa sair, para de se conformar com esse nível mediano que você se colocou. E sobe de nível. Sobe de degrau. Ah, você está esperando o elevador subir. Não, é escada. Degrau por degrau. Humilhação por humilhação. Processo por processo. Porque Deus sabe a sua capacidade. Sabe o poder que está dentro de você. Sabe a força que tem dentro desse gigante. Desperta esse gigante que está dentro de você. Desperta esse leão. Essa leoa que está dentro de você. Essa águia. Esse tubarão que está dentro de você. Você não é lambari. Você não é galinha. Você não é pardal. Você é alguém que foi chamado para reinar. Ou você reina na terra com Cristo. Ou você é escravo da situação. Das suas emoções. Está na hora de você assumir a responsabilidade da sua vida. E subir o degrau da sua escada. E assim você consegue ajudar mais gente. Você sabe que quando você sobe o degrau da escada da sua vida. Quem está embaixo fala. Se ele. Se ela conseguiu. Eu também posso. Tem gente olhando para você. Esperando você subir os degraus. Para ele subir também. Você para. Muita gente para. Você desiste. Muita gente desiste. Você apostata da fé. Muita gente faz igual. Ah, mas não é fazer. Vai fazer. O ser humano. Ele é seguido de referência. É por imitação. É Paulo quem diz. Ser de meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Você precisa se posicionar. Sabe o que eu acho lindo? Quando você se posiciona. Olha que coisa de doido. O pé fica no degrau de baixo. Mas a mão fica no degrau de cima. Olha que coisa. Quando você está subindo uma escada. O pé está lá embaixo. Mas a mão já está em cima. Deus está falando. Você pode até estar embaixo com o pé. Mas a sua mão já está em outro nível. Basta só se posicionar na escada da vida. Onde está a sua escada. Antes de subir a escada. Você tem que descobrir qual é a parede que essa escada está. Para chegar lá em cima. E não ter que recomeçar tudo de novo. Fique com essa palavra. Eu queria que você deixasse um like. Toma posição aí. Não fica no muro não. Se gostou. Aperta a bomba desse like com esse dedinho. Ou um dislike. Faz alguma coisa. Deixe um comentário. Compartilha com as cinco pessoas aí. Que esse vídeo foi relevante para você. Sonhe se você já está se posicionando. Ajudando mais gente. E não se esqueça. Você nasceu. Para estar em chamas para as nações.